A ceratoconjuntivite é uma doença altamente infecciosa, que vem acometendo bovinos do mundo todo e trazendo grandes prejuízos para os produtores. O principal agente etiológico é a moraxela bovis, um bacilo gran-negativo curto que está arranjado geralmente em pares. Este micro-organismo possui variações em sua estrutura antigênica, se diferenciando em patogênico ou não. A presença de pili ou de fimbrias determina a virulência da bactéria, que pode ser encontrada amplamente nas mucosas e no trato respiratório de animais portadores sem manifestações clínicas. A doença começa a se desenvolver a partir do momento em que as fimbrias da moraxela bovis reconhecem receptores específicos e começam a aderir à conjuntiva ao conduto lacrimal e à córnea, fixando-se a eles. Após a adesão, inicia-se o processo de lesão celular, que por sua vez desencadeia em uma inflamação, ocasionando edema na córnea e em casos mais graves até levar a cegueira completa. Geralmente animais jovens são os mais acometidos pela doença, provavelmente por não possuírem imunidade adquirida. O meio ambiente também pode contribuir para surtos da doença, pois a presença de raios ultravioleta, poeira e vento podem irritar ainda mais os olhos, isso sem falar na presença de moscas agindo como vetores. Assim que diagnosticada a doença, deve-se obter alguns cuidados, como o isolamento de animais doentes em baias escuras, livres de moscas e irritantes oculares. O uso de terapia antimicrobiana na conjuntiva ou topicamente no início da doença podem ajudar, bem como a suplementação de vitamina A. É claro que o ideal é a prevenção, portanto o uso de bacterinas não é descartado. Fique de olho nos olhos do seu rebanho, esta é uma maneira de evitar a ceratoconjuntivite e outras doenças. Música 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 Música